Crianças e adolescentes com deficiência que moram no Paranuá agora contam com um parquinho inclusivo. Esse é o primeiro parque adaptado do DF e deve servir de inspiração aí para outras cidades também. Qual criança não ama um parquinho? Afinal, é mesmo divertido brincar, fazer amigos, gastar energia. E tudo isso é um direito constitucional, também previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Afinal, é assim que os pequenos desenvolvem habilidades sociais, emocionais e físicas. O problema é que na prática nem todas as crianças têm esse direito. Os parquinhos tradicionais costumam excluir aquelas com alguma deficiência. É o caso do Diogo, que esperou 21 anos para ter esse momento especial com a mãe dele. O primeiro parquinho adaptado do DF foi inaugurado na semana passada no Paranuá. Os brinquedos têm rampas para permitir o fácil acesso do cadeirante. Além disso, o piso não tem areia. É emborrachado para facilitar a locomoção sem comprometer a segurança. O espaço não tem grades nem portões, que antes impediam o Diogo de brincar com as outras crianças. Quando não tinha um parquinho para as pessoas com deficiência, eu me sentia muito isolada. Eu via as crianças se divertindo e eu não podia me divertir. Mesmo que tenha passado a infância inteira do Diogo lutando por esse direito, a mãe dele é pura alegria pela conquista. Eu sempre recorri à administração, aos administradores, para estarem nessa luta comigo, né? Para realizar um sonho não só do meu filho, não meu como mãe, mas de todas as outras crianças que têm alguma deficiência. Porque, na verdade, o parquinho antigo, ele não incluía essas pessoas. Elas ficavam atrás de uma grade só olhando as outras crianças se divertirem. E como é um direito deles, como cidadão, estar no ECA tem que ser cumprido. O administrador do Paranuá adianta que vem mais equipamentos públicos com acessibilidade por aí. De primeira mão para a TV Record, a avenida já foi licitada, o resultado da licitação foi homologada. Essa avenida vai ter todos, toda ela será com acessibilidade para idosos, cadeirantes e demais pessoas portadoras de necessidade especial. Ações como essa alertam a população da importância de ter espaços, inclusive, nas cidades. Além disso, fazem com que a gente perceba a importância de estar cobrando das nossas autoridades mais espaços acessíveis. Mostra também que não só as autoridades, mas também as grandes empresas podem estar contribuindo para esse mercado de ter espaços mais acessíveis nas cidades. A iniciativa agradou outras pessoas que também frequentam o parque. Eu achei uma ideia muito bacana, ainda mais para eles incluir as crianças que têm deficiência. Eu achei muito bacana e diferente. E se a Raila aprovou, imagina quem teve de esperar duas décadas para ter essa sensação. Foi uma adrenalina total, foi muito bom. Um sonho realizado não só do meu filho, não só meu como mãe, mas vai vir outras crianças e outras mães. E a gente fica se perguntando, né, como que não existiam parquinhos assim antes e que sirva de inspiração, com certeza, para todas as cidades aqui do Distrito Federal, porque todas as crianças merecem curtir a infância, brincar em parquinhos como esse.